Olá, criativos e criativas! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E chegamos no que era o bolo fake, topo de bolo. Olha que lindo, gente! Da Luluca, assim, finalizando, né? Esse tema maravilhoso que eu amei trabalhar e trazer pra vocês. Tem arquivo pra impressão no box de informação. É só curtir, comentar e seguir aqui o vídeo. Bora lá comigo pro vídeo? Vamos, então, ao nosso passo a passo. Então, pra começar, o que você vai fazer é baixar esse arquivo aqui. Esse arquivo está aqui no box de informações do primeiro link. Você vai baixá-lo. Ele está em PDF, no tamanho de uma folha A4. É só você mandar imprimir e terá ele desse jeito aqui nas suas mãos, tá? Pra impressão, eu usei aqui o papel 180 gramas, ok? Fiz a impressão no papel 180 gramas, opaline, tá? Se quiser fazer no fotográfico, também pode, tá bom? É a gramatura, eu sempre tô pedindo pra vocês usarem 180 gramas no mínimo, pra ele ter mais firmeza, combinado? Pra fazer a impressão, eu usei as configurações na minha impressora, que estão aqui no box de informações. É só você dar uma olhadinha no vídeo ali, pra ver quais as configurações pra fazer essa impressão. O arquivo é o mesmo que você vai usar. Esse arquivo em PDF que eu usei pra fazer essa impressão. Então, nessa impressão, nós temos essa parte aqui, que é a faixa, que vai ficar em volta do bolo, na borda do bolo, na frente. E tem essas duas opções de topo de bolo. Por que duas opções? Eu vou usar nesse bolo essa opção aqui, com parabéns. Mas, caso você queira usar essa com a menina, que a gente veio usando no decorrer de todos os vídeos, ela na caixinha, usamos ela também no nosso painel. Se você quiser, você pode usá-la. Ou também, depois, tu pode vir e aplicá-la aqui do lado do bolo, usando uma fita banana. Depois eu te mostro também como dá pra fazer, tá bom? Então, tá aqui. Vamos agora começar a recortar. Nós vamos recortar aqui, ó, em volta, nesse retângulo, usando estilete e régua. Faz o recorte certinho. E aqui, no topo de bolo, a gente corta fazendo o contorno, deixando uma borda branca. Todos os recortes feitos, olha só, gente. Eu deixo essas bordinhas, que eu acho que fica muito bonitinha, tá? Então, esse aqui, ele vai na lateral do bolo, eu vou colar com fita crepe. Esse aqui, eu vou colar com fita crepe aqui também, mas eu vou colar o quê? O palito, desses palitos de dente, tu pode usar o palito de dente, tu pode usar também aquelas hastezinhas de acrílico, tá bom? Tu vai vir aqui, tu pode colocar duas ou uma hastezinha aqui, daí você decide aí. E você vem com essa fita dupla, com essa fita dupla face, não, fita crepe aqui, gente, corta um pedacinho dela, quer ver como fica bacana? Ó, tu corta um pedaço dela, eu tava com esse pedaço aqui de cima meio torto, ó. Colei aqui, posiciono o palito de dente, e eu venho aqui e colo aqui, ó. Olha só, gente, que bacana, que rápido, que prático, que tudo! Olha só, prontinho o topo do bolo. Top, né? E aqui atrás, tá vendo? Nós vamos vir aqui e vamos colocar fita crepe, fazendo, gente, esse charutinho aqui, ó. Tu faz o charutinho, daí tu coloca o charutinho na pontas e no meio, tá? Ó, aqui, gente, faz o charuto, eu gosto de colocar no meio, pra ele ficar bem firme no meio também, tu pode colocar em mais quantidade também, tá, gente? Ó, e coloca assim. A fita crepe, ela segura bem, tá? Fica bem boa pra te segurar também. E agora, a gente vai pra base do bolo. No próximo take, eu vou te mostrar como encapar de uma forma prática, usando alfinete. Então, vamos lá montar o nosso bolo fake, gente. Aqui, eu tô mostrando pra vocês, pra gente montar um bolo fake básico, uma base, e depois você vai decorar usando os apliques, certo? Do topo de bolo. E esses apliques do topo de bolo, você também pode utilizar no seu bolo normal, lá na festa. Mas vamos hoje falar sobre o bolo fake. Então, pra fazer o bolo fake, gente, olha só, você pode utilizar essas bases de isupor aqui, ó. Essa base, ela tem, ó, daqui até aqui, a circunferência dela é de 19 centímetros, e a altura dela é de nove e poucos centímetros, quase dez centímetros, certo? Você pode utilizar uma base, ou então, você pode utilizar duas, três, né? E você pode fazer, no caso, né, aqueles bolos maiores de andares, certo? Aqui, eu vou mostrar pra vocês, fazendo o bolo de um andar. Um bolo simples, um bolo básico, certo? E pra isso, então, nós vamos precisar da nossa base de isupor EVA. O EVA que eu tô indicando é na cor branca, porque daí você pode utilizar ele pro tema que você quiser. Isso que vai ser bacana. Essa mesma base, depois, você pode guardar pros próximos anos, pros outros aniversários do seu pequeno, da sua pequena, até pro seu aniversário, certo? Vamos precisar também, gente, dessas taxinhas aqui, ó. Olha só, essas taxinhas aqui, elas são bem bacanas. Ó, pode utilizar essas taxinhas. É tipo um mini prego, tá vendo, ó? Deixa eu pegar aqui na mão. É tipo um mini prego, certo? E tesoura, né? Algo pra você demarcar aqui, tesoura, régua. Então, vamos parar de falar e vamos lá montar. Em um pedaço de EVA, aqui, a gente já vai pegar e vai demarcar aqui a circunferência certinha do nosso pedaço aqui de isupor, certo? Ó, eu demarquei, eu utilizei aqui, gente, a lapiseira sem a ponta. Você também pode utilizar palito de churrasco, tá? Então, aqui, ó, já tá certinho pra gente poder fazer o corte. Vamos também, ó, tirar, cortar tiras de EVA que elas veem aqui, olha só, gente, dá certinho aqui, ó, a altura. Tá vendo? Pra dar certinho a altura. Vamos, então, recortar aqui essa circunferência e já vamos montar. Cortadinho aqui, gente, então, agora nós vamos posicionar aqui em cima, ó, vai dar certinho aqui na parte de cima e vamos pegar agora, então, as nossas caixinhas, esses, esses, como é que a gente chama? Esses alfinetes aqui, mini pregos, ó. Vou colocar aqui em cima pra vocês verem, daí nós vamos fazendo assim, ó, tu vai colocando eles assim, ó. Daí, pra, como ele vai ficar aparecendo, gente, se tu não quiser que apareça, também tu pode depois pintar com, com esmalte branco, certo? Mas, se você for deixar que ele apareça, ó, então, tem um aqui, vamos pegar o outro e vamos colocar ele aqui, ó, na outra ponta. Vamos tentar fazer com que ele fique enfeitando, né, não colocar de qualquer jeito. Então, ó, coloquei o outro aqui, o outro vai aqui nessa outra ponta aqui, ó. Assim já estaria bom, mas eu vou colocar mais um aqui, no meio entre esses dois, no meio entre esses outros dois, sempre tentando fazer mais ou menos uma linha reta entre eles, tá? Aqui também, e aqui também, nesse outro lado. Se você não for colocar, ó, se você não for colocar, pintar ele aqui de branquinho, desse jeito também ele não fica tão feio, tá? Deixa eu tirar aqui com cuidado, sempre tem que cuidar quando você estiver mexendo com esses com esses alfinetinhos, tá, gente? Agora, nós vamos pegar essa outra tira e vamos envolvê-las aqui em volta, ó. Daí, pra isso, aqui, ó, então, nessa parte aqui, deixa eu levantar vocês um pouquinho, nessa parte aqui, então, nós vamos fazer o quê? Colocar, ó, um aqui, um aqui, e o outro aqui. Pronto. Agora, você rodeia ele e vai chegar até o outro lado. Aqui, você vai fazer a mesma coisa. Um aqui, outro aqui, e o outro aqui. Agora, vamos pegar a outra tira e finalizar aqui. Dessa forma aqui, a tua base pro bolo fake já tá pronta, gente, olha só, já tá coberta com EVA, prontinha, pra gente começar a decorar. Então, essa daqui seria a base que eu sempre vou indicar pra vocês, né, quando eu falar pra vocês, ah, vamos montar uma base pra bolo fake. Então, seria essa aqui a base. É o isopor coberto com o EVA e você pode colá-lo assim, ó, dessa forma, ou então, também utilizar aquelas colas de isopor e colar mesmo o teu EVA branco. Mas, aqui eu também não tô colando porque de repente vai ter um outro tema que o branco não vai combinar tanto, eu vou querer colocar outra cor. Então, eu só retiro, coloco de novo e quando eu precisar do branco, coloco o branco novamente. Base, então, ó, gente, fechadinha. Essa minha base aqui, ela tá toda furadinha, que é a base que eu uso aqui pra montar esses modelos pra vocês, tá bom? A tua vai estar o quê? Lisinha, né? Nós vamos começar, então, aqui com a lateral colocando aqui a frase da Luluca. Deixa eu te mostrar, gente, eu acho que eu não falei pra ti o tamanho dessa base. Essa minha base aqui, ela é uma base de 20 centímetros, tá? Daí, tu vem aqui e coloca aqui, ó, a, bem centralizado, tu vai ver. Eu gosto de começar colocando essa parte aqui, porque daí, depois, quando eu vou colocar o topo do bolo, eu centralizo o topo do bolo no centro, no caso, aqui da minha faixa. Olha só que lindo, gente, já que tá ficando. E agora, aqui em cima, deixa eu levantar vocês, vai aparecer um pouquinho a parte de lá, mas é só pra vocês poderem ver certinho aqui, ó, então, tá aqui, ó, tá vendo? E eu venho agora e coloco o quê? O meu topo do bolo, aqui. Olha que lindo, gente. Daí que eu falei pra vocês, vocês podem também vir aqui com a fita dupla face, se quiser, e colocar aqui também a Luluca, ou então, em vez dessa, colocar essa Luluca, você escolhe, tá bom? E olha só que lindo que fica, gente, fica lindo demais, né? Me conta aí o que você achou, você gostou? Se você gostou, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, esse é o último vídeo dessa festa Luluca, temos outros vídeos aqui deste tema maravilhoso, é só clicar aqui no link da playlist da festa da Luluca e tem outros tantos temas também por aqui e semana que vem começa novo tema, fresquinho aqui pra você e eu espero você aqui comigo pra gente fazer várias criatividades juntos, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Fui!